Foi liberado o trailer do anime Uzumaki, que é um mangá do Junditos de 1999, e ele na época que foi lançado, ele foi lançado em três volumes, aqui no Brasil ele tinha sido lançado pela Conrad no passado, eu li essa edição da Conrad, que são três volumes pequenininhos, e recentemente, eu não lembro, mas eu acho que é a Pipoca e Nankin que lançou o Zumaki em um volume único, se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá, mas eu lembro de ter visto o Zumaki recente com uma outra carinha, e como é a Pipoca e Nankin que tá lançando os outros livros, os outros mangás do Junditos, eu imagino que tenha sido esse também, Se bem que tem alguns mangás, dois mangás deles que são de contos que foram lançados pela Darkside, eu tenho essa edição, ela é muito bonita, ela é muito boa também, por mais que eu não goste das traduções e das edições da Darkside, porque normalmente só são bonitos, né, os deles são uma bosta, mas esse daí a gente já sabe, conteúdo, né, e a edição ficou muito bem feita, eu gostei bastante, e aí liberaram o trailer da animação, Na minha cabeça já tinha alguma coisa do Zumaki lançado como anime, porque o mangá é tão antigo, mas não, nunca teve nada, e aí foi anunciado que vai ter esse, essa animação, eu não entendi ainda em quantos episódios vão ser, mas eu acredito que dá pra fazer ali uns 10 tranquilamente, E a animação, ela já saiu, na verdade, né, o trailer dela saiu há duas semanas, e a estreia foi dia 29 de setembro, nesse final de semana que passou, e gente, tá muito bonito, o desenho do Zumaki é muito bonito, Por mais que ele fique bem bizarro ali do segundo, da metade do segundo volume pro final, porque estamos falando de um dito, se você já começou a assistir, deixa aqui os comentários, Eu não comecei a assistir, eu vou começar a assistir, eu acho que nesse final de semana, se der tempo, porque agora, nos vídeos de recomendação, eu vou falar um pouquinho melhor, Mas eu tô assistindo uma outra série que já tá na quarta temporada, que é antigo Star Plus, agora Disney Plus, mas esse daí eu falo em outro vídeo, e ele tá saindo pela Max, o do Zumaki, tá?